Na viagem por Orlando, a convite da FAIA Viagens, compras e mais compras. Mas não pense que o giro foi só por outlets e shopping centers. Os parques temáticos também fizeram parte do nosso tour. E o TudoUp deu um giro pelo Parque da Universal. É especial receber todos os brasileiros, porque aqui a gente trabalha, a Conectur trabalha com várias lojas exclusivas, inclusive essa que vocês estão vendo aqui no fundo, a BJ's, que é exclusiva e só pode entrar com quem mora aqui, com cartão especial. É muito mais barato que a outlet. É um all sale, como se fosse um SANS Club. É uma das lojas que a gente leva o pessoal. As temperaturas baixaram, assim como os nossos cartões de crédito. Mas a gente está indo curtir com muita agitação, em pleno feriado nacional. Aqui o deles, o Dia da Ação de Graças, o Thanksgiving. E a gente vai conferir tudo o que tem de melhor para fazer aqui no Parque da Universal. E a gente vai conferir tudo o que tem de melhor para fazer aqui no Parque da Universal. Música Música Vamos embarcar nessa aventura e passamos rapidinho ali pelos guichês Porque aqui ó, Cash Passport da fita câmbio Que é bem facinho, é bem rápido e bem prático Música Um parque de muitas aventuras e de fantasias espetaculares Aqui todo mundo vira criança né? Todo mundo vira criança, é um parque maravilhoso Várias atrações para adultos, temos o Homem-Aranha, o Harry Potter, a Montanha do Hulk Que é incrível, é um parque que vale muito a pena conhecer Agora tem os dinossauros também né? É, a parte dos dinossauros também é linda, a gente se sente dentro do filme realmente É um lugar maravilhoso Bom, então tem muitas outras novidades que a gente vai registrar todos os detalhes Então se liga no Tudo Up Música 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 Música